Quatro anos depois do crime, dois dos três acusados pela morte do advogado Hans Brasiel da Silva Chaves foram condenados. Val Andenberg Alves Farias, conhecido como Vandim, foi condenado a 15 anos. Além dele, Rafael Alves da Silva, executor do crime, foi condenado a 16. O Ministério Público conseguiu convencer os jurados e a sociedade que estava julgando a sociedade vilaboense de que os responsáveis mereciam uma pena e assim foi que aconteceu. Para a irmã e a família da vítima, a sensação é de que a justiça finalmente foi feita. Nada vai trazer o Hans de volta, mas a sensação de saber que os culpados estão presos e estão pagando pelo que eles fizeram e foram julgados conforme o Hans esperava que acontecesse também. Isso para a gente já é de grande tamanho. Hans Brasiel foi morto a tiros dentro do próprio escritório na cidade de Aruanã. Hans estava conversando com o cliente quando o criminoso, com a arma impune, invadiu o escritório e efetuou vários disparos contra o advogado. Segundo a família e a justiça, Hans foi morto por causa da inveja, doentia por parte do também advogado Adelúcio Lima Melo, que teria encomendado a morte de Hans. Adelúcio está preso e vai a júri popular em junho deste ano. Esperamos que ele seja condenado, mas condenado muitos anos, muitos anos. Porque o que ele fez com meu filho não se faz com ninguém, gente. Ele matou meu filho, meu filho tinha 31 anos de idade. Meu filho morreu pedindo para viver. E eles não tiveram dó, eles mataram o meu filho.